Vamos dar aquela embrazada né Camela, Camela Patriota Camela Patriota Mulher que aqui dá gosto Paxa preta de buceta Camela Patriota MC Mídia Mulher que aqui dá gosto Paxa preta de buceta Camela Patriota Jamela Patriota X-Lob e o 22 é faixa preta de buceta Jamela Patriota Jamela Patriota O Xuxu e o R10 é faixa preta de buceta Oi lá na treta Regão e o Moedo é faixa preta de buceta O Xuxu e o Bixinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta O Tampozão e o Doquinha é faixa preta de buceta Tchau, tchau.